Música Visto de muitas cidades na Turquia, uma bola de fogo rasgou o céu e caiu na região oriental do Mar Negro. O suposto meteoro fez a noite virar dia quando entrou na atmosfera e brilhou mais do que a lua cheia. Música A bola de fogo foi capturada por várias câmeras em várias cidades na região oriental do Mar Negro. Música O meteoro emitiu uma grande luz e queimou até um ponto desconhecido segundos depois de ele entrar na atmosfera. Música Alguns moradores também dizem que o meteoro se dirigia para os arredores de Istambul. Música No momento em que o meteoro entrou na atmosfera, ele foi gravado por várias câmeras. Inclusive, a que fica na entrada costeira do Mar Negro em Giresun. Ainda não se sabe se esse meteoro, que também foi visto em várias cidades, se partiu ou caiu em algum lugar. Muitas pessoas o descrevem como uma luz verde extremamente brilhante. Música O que temos são várias imagens publicadas nas redes sociais, mostrando os moradores assustados. Música Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Música 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 Música